Inspire-se na nossa página inicial e comece a explorar a nova aplicação da Bimbi. Periodicamente, a equipa Bimbi sugere-lhe uma seleção de receitas inspiradoras. Aceda às sugestões Bimbi e toque na receita para visualizá-la ou para adquirir a coleção, caso ainda não pertença à sua biblioteca. Se tocar na seta lateral à direita, encontra mais sugestões. Deslize para aceder à próxima área de inspiração as minhas receitas, onde encontra listadas as receitas da sua biblioteca. Para visualizar uma receita, basta tocar nela. Para ver todas, deslize da direita para a esquerda. No botão Ver todas, é disponibilizada outra forma de visualizar as suas receitas e filtros de pesquisa. Mais abaixo, encontra a próxima área de inspiração, Novidades. Aqui encontra as últimas coleções lançadas. Toque em cima da coleção ou no botão Mais para visualizar as receitas que a integram. Para visualizar todas as novas coleções, basta tocar no botão Ver todas. Aceda à área Mais vendidas e inspire-se na opinião de outros utilizadores. Toque na coleção para visualizar as receitas que a integram ou toque no botão Mais para adquiri-la. Para ver mais coleções, deslize da direita para a esquerda. Para visualizar todas as coleções vendidas, basta tocar no botão Ver todas. Na área Mais votadas, inspire-se com as receitas favoritas de outros utilizadores. Toque na receita para visualizá-la, caso a tenha na sua biblioteca, ou para saber a que coleção pertence, caso a queira comprar. Para ver mais receitas favoritas de outros utilizadores, deslize da direita para a esquerda. Para visualizar todas as receitas votadas, basta tocar no botão Ver todas. Aceda agora às nossas sugestões. Inspire-se nas sugestões dadas pela equipa BIMBY, por um chefe de cozinha ou por uma celebridade. Toque na receita para visualizá-la ou no botão Mais para saber a que coleção pertence, caso ainda não faça parte da sua biblioteca. Pode ainda ver as receitas agrupadas na área Categorias. Aqui, encontra as receitas ordenadas por Entradas, Pratos Principais, Sobremesas, entre outras. Escolha uma categoria e toque na imagem para visualizar a lista de receitas que lhe pertencem. Para visualizar todas as receitas, basta tocar no botão Ver todas. Para visualizar todas as categorias, basta deslizar da direita para a esquerda. No canto superior esquerdo, aceda ao menu de Navegação. Em Cozinhar, aceda a todas as receitas e coleções de receitas disponíveis na aplicação. Em Planeamento, aceda ao menu Semanal, crie ou visualize o seu plano de receitas. Aceda à lista de compras dos menus previamente criados ou crie novas listas de compras. Consulte as minhas listas para aceder às receitas e coleções que já identificou previamente. Em Favoritos, encontra as suas preferidas. Em Marcadores, estão as receitas que marcou para ver ou para fazer mais tarde. Na Wishlist, encontra as coleções que gostava de adquirir. Em Vistas Recentemente, aceda às receitas e coleções que visualizou ultimamente. Sempre que desejar voltar à página inicial, basta tocar aqui. Em Prato جado. Em Guardate- elements.